Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Tamir Ismael, eu sou profissional de cabelos naturais, cabeleireira e futura terapeuta capilar. E no vídeo de hoje eu vim a convite da Curly Care, uma nova marca que promete ser babado aí no meio dos cabelos naturais para fazer um guia para vocês de todos os produtos e apresentar um por um, com textura, resultado, cada detalhezinho que vocês precisam saber. Vamos lá? Bom gente, então hoje eu vim aqui contar para vocês, fazer um guia de todos os produtos da Curly Care. Essa nova marca que chega no mercado aí de cabelos naturais, que chega com tudo, com uma pegada profissional, com uma pegada premium para a gente. Pode ser adquirida tanto pelo consumidor final quanto por profissionais de cabelos naturais. Então a visão deles é bem ampla sobre quem pode ter acesso aos produtos. E é uma marca criada pela Isabel Borges, que é a criadora da loja Dermabox, é a nossa loja parceira aí de muitos e muitos anos. Então vamos começar agora a falar um pouquinho detalhadamente de cada um desses produtos, para não ficar nenhuma dúvida. Primeiro, um ponto importante que é interessante da gente analisar, que vai ficar passando aí no detalhe para vocês. A linha é categorizada basicamente por finalizadores, higienizadores e tratamento. E você consegue identificar isso pela identidade visual da embalagem, o que eu achei super interessante. Então antes de começar a entrar aqui especificamente em cada produto, é bacana a gente analisar a identidade visual da Curly Care, que vem trazendo alguns diferenciais que a gente não tinha em outras marcas, dando algum destaque aí para a Curly Care. Os produtos de higienização são categorizados pela cor roxa, os de finalização pela cor rosa e os de tratamento pela cor laranja. Então você consegue, pelas cores, já identificar onde aquele produto vai se encaixar dentro da sua rotina. Além disso, você tem o nome do produto, o que ele significa, tudo direitinho, especificado, discriminado na embalagem do produto, em letras totalmente visíveis, que não vão te causar dificuldade para você entender. O ponto interessante que eu notei na embalagem da Curly Care é que eles colocam a informação de pH do produto, que é algo que gera muita dúvida na gente. A composição fica logo de cara, na frente do rótulo, então você consegue ver todos os ingredientes que tem ali no produto bem facilmente. No fundo, você vê a textura do produto. Aqui na lateral do produto, a marca especifica para você alguns ingredientes que tem nas composições, mas alguns ingredientes principais, o que é super interessante. Então ela vem discriminando, por exemplo, aqui no higienizador, o anfótero, o que é o anfótero, a melaleuca, o óleo de semente de uva, a aloe vera, ele vem explicando para que cada ingrediente serve. Obviamente que não dá para colocar tudo aqui, tudo que tem na composição, e isso vocês conseguem ver no site da Curly Care, que eu vou deixar aqui no box de descrições. Então lá no site vocês conseguem identificar todos os ingredientes e quais são as funções de cada um deles, o que eu achei muito interessante, que traz aí, tira a venda dos olhos realmente de quem ainda não conhece, ainda não sabe ler a composição, isso facilita muito o dia a dia. E aí aqui a Curly Care também coloca o selo de vegan e cruelty free, o selo de embalagem beodegradável, o selo da Eurreciclo. A gente também tem aqui os ingredientes que eles são livres de, né, como sulfato, silicones, parabenos, petrolatos, então uma linha 100% liberada, não tem silicones, vegan e cruelty free, tá? Então esses são os pontos que eu queria muito destacar aqui com vocês, vem direitinho as informações de o que é cada produto, o modo de uso, não resta dúvidas de como você precisa utilizar os produtos para você ter um bom resultado no seu cabelo. Então agora que eu já destaquei aqui para vocês alguns pontos que eu achei super interessantes sobre identidade visual da Curly Care, eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos produtos e eles vão ficar passando aí detalhadamente para vocês conseguirem ter uma experiência um pouco mais visual de cada um, como eles atuam, a aplicação e tudo mais. Então vamos começar falando sobre os higienizadores, o No Spoon e o High Condition. O No Spoon é o shampoo em creme da Curly Care, ainda vai vir o Spoon que é o shampoo com espuma da linha, então esse é um shampoo que não faz espuma e ainda vai ser lançado o shampoo que faz espuma. Esse shampoo em creme, ele é basicamente o nosso co-wash aqui no Brasil, tá? O Bruno, ele segue a linha do Noy Low Pool lá de fora, a linha que a Lohani Massey criou, então ele acredita que os condicionadores com anfótero são shampoos em creme, tá? Então ele trouxe esse shampoo em creme que não faz espuma, que seria aqui no Brasil o nosso co-wash com anfótero, tá? Basicamente é isso que vocês precisam entender sobre o No Spoon. O No Spoon vem numa embalagem de 300ml, ele tem 4,5 de pH, a embalagem dele é flip-flop, então é super fácil de você dosar e não vaza facilmente, tá? Ela é uma embalagem mais durinha, então pra você conseguir apertar isso dentro de uma bolsa e tudo mais, não vai ser tão fácil de colocar peso e você ter o produto vazado, principalmente numa viagem ou o que quer que seja, tá? O High Condition é o condicionador da linha que você aplicaria depois do No Spoon ou depois do Spoon, né? Que é o shampoo que ainda vai vir na linha. Ele tem o pH 4, então o pH levemente ácido pra reequilibrar, realinhar as cutículas do nosso cabelo. Um ponto que eu achei interessante, gente, é que não tem nenhum produto aqui nessa linha que tem um pH muito distante do pH natural dos nossos fios. O pH considerável saudável pro nosso cabelo é de 4,2 a 5,8 no mundo ideal, seria esse o pH dos nossos fios. E elevar muito esse pH pode não ser interessante, então a linha mantém um equilíbrio de pH que quando interage com o nosso cabelo consegue fazer um equilíbrio de tudo isso nas cutículas do nosso fio, né? Que é o que a gente quer sempre dar uma controlada pra manter o brilho, manter o alinhamento, tá? Sobre a aplicação do No Spoon, o No Spoon é um higienizador que espalha muito fácil no cabelo. Eu gostei muito dele, não só pela espalhabilidade, mas pelo rendimento. Você não precisa de uma quantidade absurda de produto pra utilizar. Ele faz uma leve refrescância no couro cabeludo, tá? Então ele traz aquele efeito, não é um efeito super gelado, mas é um efeito refrescante que vai te dar aquela sensação de limpeza que a gente busca tanto aí no No Spoon e que muitos higienizadores não conseguem entregar. O No Spoon consegue entregar esse toque de couro cabeludo fresh, refrescante, né? Que eu gosto bastante, particularmente. O High Condition, eu já falei em todas as minhas redes sociais, no Instagram, eu tô sempre exaltando esse condicionador. Porque, gente, ele é perfeito. Ele e o No Spoon são o casamento perfeito na etapa de higienização. O High Condition, ele desmaia o cabelo. É um condicionador de verdade. Ele não vira água, ele alinha muito as cutículas. Me dá até empolgação de falar, porque é muito difícil a gente encontrar condicionadores bons de verdade. E esse é um condicionador bom de verdade que dá vontade, que você pode investir com toda a segurança, que você vai ter um realinhamento, você vai sentir um sensorial de emoliência na hora da aplicação. O seu cabelo fica completamente desmaiado e facilita muito no desembaraço do cabelo. O que é outro ponto que eu considero crucial na hora da gente utilizar um condicionador. E agora, vamos para os finalizadores. Eu vou começar pelos livins ou cremes de pentear. Muita gente me pergunta qual é a diferença. Tami, qual é a diferença de livim e creme de pentear? Gente, não existe diferença. É a mesma coisa. É... Livim seria um creme de pentear em inglês, tá? Inclusive, vocês vão reparar que todos os nomes da Curly Care estão em inglês. Então, todos os produtos estão em inglês, porque a pretensão da Curly Care é alcançar outros países futuramente. Então, eles vão precisar utilizar aí uma linguagem universal para atender outros universos, outros países, outros lugares, tá? Por isso que os produtos são em inglês, mas logo embaixo você tem tudo em português. Ou seja, o Be Free vem escrito na embalagem Livim Leve e o Be Strong vem escrito na embalagem Livim Forte. Para você ter uma noção do que é cada produto e comprar certinho para o seu cabelo. Os dois produtos também têm 300ml em quantidade. O pH é de 4,2 de cada um deles. Eles têm uma leve textura a efeito teia. Inclusive, essa textura é uma presença que eu noto em quase toda a linha. É uma textura muito gostosa que desliza nas mãos e na aplicação do cabelo, ela faz toda a diferença, mas eu já vou contar, tá? Embalagem é flip-flop e a fragrância segue toda a linha mais fresh, um toque mais suave de fragrância, assim como os produtos de higienização, tá? Então, no toque, você já sente que o Be Free é um pouco mais leve que o Be Strong. O Be Strong, ele tem uma potência de hidratação e de nutrição um pouco maior, que é mais indicado para cabelos que são muito ressecados, que são mais porosos. Tami, por que a Curly Care, ao invés de fazer isso, não dividiu os livins em curvaturas? A Curly Care, ela tem uma postura aí muito parecida com a que eu pratico aqui com vocês. O ideal é a gente comprar os produtos baseados na necessidade do nosso cabelo e não na curvatura, porque nem sempre a gente vai comprar uma coisa para a nossa curvatura que realmente vai atender as necessidades do nosso cabelo. Tem diversos vídeos aqui no canal onde eu já falei sobre isso e eu gostei demais, que eles criaram dois livins, um para cabelos que gostam de produtos mais pesados e um para cabelos que gostam de produtos mais leves. Simplifica e facilita a nossa vida na hora de comprar um produto. Então, você não precisa ficar pensando, ai, mas será que o produto do tipo 3 vai funcionar no meu cabelo que é tipo 4? Não precisa pensar sobre isso. Cabelo gosta de óleo? Vai no Be Strong. Cabelo gosta mais de leveza? Você gosta mais de volume, de repente? Vai no Be Free que vai ser melhor para você. Então, o Be Free é o Living Leve, que tem uma textura mais leve, não é uma textura aguada, a textura é leve, mas vocês vão perceber que ela não é aguada, ela é bem consistente. E o Be Strong, ele vai ser indicado para cabelos que gostam de produtos mais pesados. Ele vai dar um pouco mais de definição, ele vai dar um pouco mais de controle de volume, controle de frizz, enquanto o Be Free vai te proporcionar mais volume, um cabelo mais soltinho, ou simplesmente vai te dar o resultado que você está buscando se você tem um cabelo que pesa com facilidade, ok? Então, a diferença principal entre esses dois Levin's é essa. E na aplicação, gente, o que eu sinto de sensorial nos dois produtos é que eles desmaiam o cabelo, eles realmente entregam para o cabelo, sabe? O cabelo fica extremamente alinhado, você consegue fazer a sua fitagem e você sente que o teu cabelo está desmaiado na hora que você está aplicando, parece que você está aplicando uma máscara no cabelo na hora da finalização, quando na verdade é um creme de pentear. Então, ele traz um toque de selagem depois que o cabelo está seco, um toque de maciez depois que o cabelo está seco, e eu consigo ver nitidamente no meu cabelo a diferença dos dois em resultado, mas não na performance de qualidade. Ou seja, muitas vezes a gente usa um Levin's que é muito leve e o cabelo fica meio áspero, porque ele não consegue entregar hidratação suficiente. E isso não acontece com o Be Free. E às vezes a gente usa um Levin's que é muito pesado e a gente sente o cabelo pesado, oleoso, meio rígido de óleo. E isso não acontece com o Be Strong. O meu favorito aqui é o Be Strong, por enquanto, tá? Mas eu estou também usando o Be Free quando eu quero mais volume no meu fio. Como vocês sabem, o meu cabelo atualmente está mais poroso, então ele está amando o Be Strong, porque ele entrega um pouco mais de oleosidade, o que ajuda a dar aquela controlada na porosidade, tá? Então, saindo dos Levin's, a gente tem os finalizadores auxiliares na linha, que é a Fix You, que é o gel creme, a Revival, que é a água termal, e a Pudding, que é a gelatina definidora. Vamos começar pela Revival? A Revival vai ser uma água termal para o nosso cabelo, uma água revitalizante, como o próprio nome já diz, com pH de 4,2, para você utilizar no teu day after. Então, ela é para você fazer aquela revitalização. Eu gosto de dar uma leve molhadinha no meu cabelo antes de revitalizar com ela. Então, eu dou uma leve molhadinha, aplico ela como se ela fosse um creme de pentear diluído na água, porque assim funciona melhor para mim. E ela não vai pesar no cabelo, ela não vai entregar uma quantidade absurda de creme no day after. Inclusive, eu já falei com vocês aqui sobre usar muito creme em muitos day afters para evitar o acúmulo de produto. Então, eu acho que a Revival, ela vai ser perfeita. Eu prefiro muito mais esses sprays na hora de fazer a revitalização justamente por isso, porque eles são como se fosse um creminho diluído na água, que vai reativar a beleza do cabelo, sem necessariamente entregar uma quantidade absurda de produto a ponto de pesar, tá? Então, eu molho um pouquinho o meu cabelo, aplico algumas borrifadas dela e amasso o meu cabelo para estimular a definição das partes que estão mais indefinidas. A Revival também pode ser utilizada sozinha, então você também pode utilizar ela para finalizar o seu cabelo. Tem cabelos que pesam com qualquer creme de pentear. Já indiquei aqui para vocês que esses sprays são excelentes para esse tipo de cabelo. Cabelos lisos, cabelos ondulados bem abertos que pesam muito. Eu sei que existem aí vários cabelos ondulados que pesam com muita quantidade de creme ou com pouca quantidade de creme. Então, a Revival vai ser super indicada para a tua finalização. Você também pode usar ela de várias outras formas. É como se fosse um produto multifunção. Então, dá para você usar na praia, para reidratar o cabelo, na piscina, para reidratar o cabelo enquanto você está pegando sol, enquanto você está mergulhando. Também dá para usar ela antes dos livins. Então, você aplica ela no cabelo, principalmente nas partes mais porosas, nas partes mais ressecadas. Dá uma enluvadinha e depois vem com o livim fazendo a tua finalização. E ela também funciona perfeitamente para essa função. Depois da Revival, a gente tem o Fix You, que é o gel creme da linha. É uma misturinha, como se fosse uma misturinha de um finalizador em creme com o gel, né? Com a fixação do gel. Ele é um produto que dá um resultado de finalização super leve, super volumoso, com bastante movimento. O Fix You pode ser usado sozinho na finalização e também pode ser utilizado em conjunto com os cremes de pentear. O pH, que a Curly Care informa para a gente, é de 4,2 para esse produto. Então, não sentimos absolutamente nenhum toque de ressecamento quando utilizamos no nosso cabelo. É uma dúvida que sempre surge aqui, tá, Miris? Essa gelatina, esse gel, causa aquele toque áspero de ressecamento dos fios? Os da Curly Care, eu não senti isso no meu cabelo. Não senti que eles roubam a água do meu cabelo, tá? Usei a Fix You sozinha e adorei o volume que ela me deu. Meu cabelo ficou bem soltinho, realçou super o meu corte renovado e eu fiquei super feliz com o resultado. E por fim, a Pudding, que é a gelatina definidora, que tem o pH de 4,2. Ela é uma gelatina que vai ajudar na definição em parceria com os finalizadores da linha Curly Care. Ela, eu gosto de aplicar no meu cabelo, amassando de baixo pra cima e hoje a Pudding é a minha gelatina favorita. Meu cabelo tá com a questão da porosidade, então eu preciso ressecar o menos do que eu posso o meu cabelo. E a Pudding não resseca nada, ela não suga a água do cabelo. Ela dá uma fixação de leve à mediana, então ela não vai ser aquela gelatina que vai grudar igual uma cola no seu cabelo. Ela, você aplica e você não sente o toque de produto roubando a água do teu cabelo, que é algo que tá presente em boa parte dos gelatinos que a gente testa aí no mercado, mas ela não entrega, gente. Juro pra vocês que não entrega. O cabelo fica super macio e você não sente ela roubando a água dos teus fios, tá? Então você pode aplicar uma quantidade pouca, ela rende bastante porque ela é bem fluida, então você consegue espalhar ela bem no cabelo sem ressecar os fios. E agora a gente vai para os tratamentos da Curly Care. Passando aí para os produtos de tratamento, a gente tem a Marshmallow, que é a máscara de HNR da Curly Care. A Marshmallow que vai entregar os ativos de cada etapa do cronograma capilar em uma composição só. Também, o nosso cabelo consegue absorver todas as etapas? Sim, ele consegue absorver todas as etapas, mas provavelmente você vai ver mais nitidamente o resultado de uma menos do que o de outra e assim vai. E cada cabelo costuma responder de uma forma diferente, absorver diferente os tratamentos. No meu cabelo, a Marshmallow é uma HNR, o resultado dela é de nutri-reconstrução, tá? Então eu sinto o cabelo mais definido, mais alinhado, mais selado, mais encorpado, mais forte também. Esses são os tratamentos que prevalecem no meu cabelo, mas pode ser que aconteça diferente no seu cabelo. Ela tem um pH de 3,5, que é perfeito para tratamentos, porque ela já vai ajudar a selar e alinhar bem as cutículas do fio. E ela tem um leve efeito teia, que é maravilhoso para desembaraçar e condicionar o cabelo. Então ela também é uma máscara, além de um tratamento profundo e intenso, profissional, a gente também tem um toque condicionante, que é maravilhoso, já que a máscara consegue sozinha fazer o alinhamento. Você pode usar ela em conjunto com o condicionador da linha também. Então você vai aplicar a máscara e o condicionador no final. E a gente tem a ASDC, que é a máscara acidificante antiporosidade da linha, que tem o pH de 3, ou seja, um pH mais ácido para cabelos que estão muito porosos. Então tá com a porosidade alta, a ASDC vai ser maravilhosa para você. A forma que é indicada a utilizar ela é faz a higienização do seu cabelo com o Nose Pume ou com o shampoo que ainda vai ser lançado aqui da linha, aplica a ASDC no seu cabelo, deixa agir por 5 minutos, enxágua e vem com a marshmallow por cima para fechar o tratamento, seguindo também aquela linha que eu já falei para vocês, que o mais interessante é fazer uma acidificação associado a algum tratamento de rotina de cronograma para você não ter um efeito contrário ao que você está buscando. A acidificação é um controle de pH para o cabelo. E o tratamento em seguida fecha perfeitamente essa combinação de tratamentos, tá? Então a ASDC é o tratamento que vocês vão ter acesso, um tratamento de porosidade que vocês vão ter acesso para a compra de consumidor final aí na rotina, tá? E você pode usar ela dessa forma, como eu falei para vocês, deixando agir de 5 minutos. A HNR, que é a marshmallow, ela é indicada a utilização de 5 a 10 minutos, tá? E aí, para fechar o nosso guia, a gente tem a ACDC Pro, que é um acidificante de antiporosidade, uma fórmula exclusiva para profissionais de cabelo. Esse acidificante é um acidificante que tem o pH de 2,5. Então ele é um acidificante ainda mais profundo do que a ACDC. E ele só pode ser utilizado por profissionais justamente por esse pH mais baixo que esse produto tem. Ou seja, o indicado é que você só use no seu cabelo quando ele realmente estiver precisando muito. Então, para a segurança das pessoas que vão utilizar o SDC Pro, ele só pode ser utilizado por um profissional que vai avaliar o seu cabelo e verificar a real necessidade desse produto nos seus fios, tá? Do contrário, você pode acabar utilizando no momento que não é o ideal para você utilizar e ter resultados que você não está buscando no seu cabelo. Então esse é um produto exclusivo para profissionais. Inclusive, a Carly Care em live já falou que provavelmente futuramente vamos ter mais produtos exclusivos para profissionais de cabelo natural. E eu acho isso bem interessante porque também valoriza os salões de cabelo natural, já que eles vão ter tratamentos exclusivos ali para o salão, né? Para o tratamento, para o dia a dia do salão. Então dá um diferencial para quem trabalha nos salões de cabelo natural. Então se você é profissional de cabelo natural e quer conhecer o SDC, ter acesso a todos os produtos ou até revender os produtos no teu salão ou na tua loja, você precisa ter um CNPJ, tá? Então se você é profissional e você quer comprar o SDC Pro para fazer tratamento no seu salão, você precisa ter um CNPJ relacionado à área para você fazer a compra junto à Carly Care. Se você quer revender Carly Care, você precisa também ter um CNPJ e fazer uma compra grande desses produtos, né? Você tem um limite mínimo de compra para você poder revender. E aí você precisa entrar em contato nos dois casos com a Carly Care para poder adquirir os produtos e se tornar também um revendedor aí na tua loja dos produtos da Carly Care. Todos esses produtos que a gente falou aqui hoje estão disponíveis na loja Dermabox, com exceção do SDC Pro, que vocês só conseguem diretamente entrando em contato com o e-mail da Carly Care, que vai estar aqui embaixo no box de descrições. Qual foi o produto que você mais gostou no meu cabelo, dos resultados que vocês viram aí passando? Eu tô super curiosa para saber qual que vocês gostaram mais. Se você já comprou Carly Care, me conta aqui nos comentários quais foram os produtos que você investiu e como que tá sendo aí a tua experiência com eles. Eu, particularmente, gente, estou amando. São produtos realmente premium, uma marca que chegou para abalar as estruturas do mercado. E eu tenho certeza que tanto você consumidor final, quanto você profissional de cabelos naturais, adquirindo os produtos da Carly Care e usando aí no teu espaço, ou usando no teu dia a dia, na tua rotina capilar, você vai ter resultados incríveis, tanto no seu cabelo, quanto no cabelo das clientes que você vai atender, gente. Realmente são muito bons. São produtos fáceis de você manusear. São produtos que não tem muito segredo, sabe? De, ai, vai dar errado se usar assim ou usar assado. Não, eles funcionam facilmente, sem fórmula mágica. É tudo muito simples e é tudo de muita qualidade. O que, para mim, surpreendeu bastante são produtos no pool. A gente sabe que para chegar numa fórmula no pool que segure porosidade, que segure ressecamento, sem precisar do silicone ali na composição, é difícil, é caro, porque óleos vegetais que substituem o silicone são mais caros. E mesmo assim, a Carly Care conseguiu entregar num preço super justo para a qualidade, para o nicho que essa marca está chegando para a gente, tá, gente? Então, eu gostei muito do resultado dos produtos. E estou aqui indicando porque realmente é maravilhoso. Todas as informações adicionais vocês vão encontrar aqui no box de descrições. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mais detalhado sobre cada item aí da linha. Se você gostou, não esquece, deixa o meu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. E na próxima tela tem mais vídeos interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau!